Falha, interrompe o outro, interrompeu? Não, é esse aqui do Face. Ah, do Face? Bom, gente, tivemos um probleminha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no do Facebook. Tivemos um probleminha, pessoal, mas já tudo resolvido. Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje está sendo transmitido no YouTube, Facebook e Instagram. Hoje quem está me auxiliando aqui é a Jordana, estou aqui na Moldo Arte, em Santa Rita, no Paraguai. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, gente. Eu já dei uma adiantada aqui, pessoal. Aqui eu vou colocar uma cortina, uma cortina vermelha, rosas, salmão, margaridas, maçãs, uvas, enfim. Vai ser uma natureza morta bem completa e bastante didática. Vou colocar aqui a parte da cortina, já para começar, vou colocar a parte primeira aqui da mesa. Ulisses está assistindo. Boa noite, artistas. Boa noite, Ulisses. Seja muito bem-vindo. Clarice. Boa noite, professor. Boa noite, Clarice. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Bastante gente aqui pelo Instagram também. Sejam todos muito bem-vindos, gente. É a primeira vez que estou fazendo aqui no Instagram. Então, um espaço a mais para a gente se encontrar. Olha só, pessoal. A parte escura aqui eu estou utilizando o carmim, amarelo indiano e o verde veci. Vou fazer aqui algumas dobras. Vou fazer aqui algumas dobras. Madalena, boa noite. Boa noite, Madalena. Pediu o tema. Hoje o tema é natureza morta com flores. Ah, e só lembrando, pessoal. Vamos deixando aqui o pedido de vocês. Já está pré-definido, porque a live da semana passada teve muitos pedidos de cerejeira. Então, a próxima terça, já sabem, né, gente? O tema vai ser cerejeira, como vocês haviam escolhido. Bastante gente que votou em cerejeira. Maria Sueli, oi, chegando agora. E sei que vai ser uma obra linda. Oh, maravilha. Seja muito bem-vinda. Compartilhe com os amigos. Chama o pessoal para cá, passarmos um tempinho aqui, produzindo arte. Vou criar, deixa eu ver, mais um botãozinho aqui para interromper um pouco a cortina. Isso acaba valorizando bastante. Boa noite, sou a Wanda. Peguei o link lá no grupo. Ô, Wanda, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo, gente. Lembrando que essa live, ela fica disponível depois para você, gente. Tudo disponível, todo esse conteúdo, tem outros também. Lá no YouTube vocês encontram tudo. E não deixe de se inscrever no canal, deixar um likezinho para a gente, fazer um comentário. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Ó, a Clarice já está dando sugestão para a próxima Cavalo Branco. Ô, Clarice, maravilha. Sugestão registrada. E se mais alguém concorda com a Clarice, que quer ver um Cavalo Branco, gente. Ou outra ideia também, é só deixar aí a opinião de vocês. Maria do Carmo, boa noite, mestre. Ô, Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Ela falou que ela já ia pedir cerejeira também, mas agora ela ficou sabendo que vai ter. Sim, já está definido. Teve vários pedidos a semana passada, eu falei, olha, deixa eu avisar para o pessoal. Essa aqui, inclusive, é até uma encomenda que eu estou fazendo, gente. Que eu preciso deixar aqui. Eu vivo viajando, então como eu já estou aqui no Paraguai, vou fazer essa live de hoje. Mas o tema escolhido por vocês foi cerejeira. Vai sair na próxima terça, já estou me comprometendo aqui. Ó, a Bernadette entrou, mandou boa noite, Duarte, boa noite, Jordana. Boa noite, Bernadette. Bernadette é uma parceira nossa, está sempre presente aqui. Um forte abraço, Bernadette. Rita Marcum, boa noite, mestre Duarte, boa noite, Jordana. Essa tela vai ficar linda demais, como todas as que você faz. Ô, Rita, obrigado. É a energia de vocês, com certeza, gente. Posso afirmar assim sem sombra de dúvida. Gilma, boa noite. Estou pintando a tela do arpoador, depois te mostro. Ah, me manda foto. Nossa, eu gosto muito de ver, que maravilha. É tão gostoso, gente, saber que pode influenciar de alguma maneira, assim. Tem muitas pessoas que me ligam, dizendo que voltaram a pintar. Isso é muito bom, muito gostoso, prazeroso demais. A Wanda falou, gostaria de aprender a fazer gotas de água de chuva na janela. E também água escorrendo com um pouco de embaçado. Nossa, muito legal. Inclusive, pode ser tema de uma live. Se mais outras pessoas tiveram a mesma ideia, ou gostar dessa sugestão, gente. A escolha é toda de vocês. Bós Andrei, olá, não perco por nada. Ô, rapaz. Apesar de ser 11 horas aqui. Maravilha. Forte abraço aí a todos de Londres. Saudade aí de vocês, gente. Amo esse lugar aí também. Gosto demais. Aqui eu tô usando, gente, amarelo Nápoles com branco, só pra dar uma iluminadinha a mais. A parte dessa cortina que tá caindo sobre a mesa, essa parte aqui já fica mais escura. Então, vou colocar mais sombra. Continuo, sempre que eu falar assim mais escuro ou utilizando mais sombra, gente, é sempre a mesma cor. A mesma misturinha, que é o carmim, o amarelo indiano e o verde veci. Embaixo, assim, dos objetos. Oi, Jor. A Maracitana, do Boa Noite do Artes. Ela é de Luiz Eduardo Magalhães. Ô, maravilha. Logo, logo eu tô chegando aí pra dar o workshop aí, Luiz Eduardo. Um forte abraço a todos. E aí, gente, vai dando retorno pra nós, como que tá a parte do som, se tá tudo ok, de onde vocês estão falando. Perguntaram aqui qual é a cor que você está usando agora. Agora eu comecei com o vermelho chinês. Vou passar aqui pra vocês, gente, a minha palheta. Tá meio bagunçadinha aqui, mas dá pra ter noção. Olha só. Vermelho de cádimo alaranjado. Vermelho chinês. Branco, gris neutro. Ultramar claro. Azul hortência. Verde inglês. Essa misturinha aqui eu uso sempre os três juntos. Carmin, amarelo indiano e verde veci. Alaranjado, amarelo de cádimo claro e o amarelo nápoles. São as cores que eu vou utilizar hoje aqui nessa tela. Mari Lopes, boa noite, Duartes e Jordana. Que delícia de live. Obrigada, querido. Ô, rapaz, o prazer é todo meu. Seja sempre muito bem-vindo. Ó, uma dúvida aqui. Devinho. Duarte, você pode me tirar uma dúvida? Se eu não souber desenhar, eu posso aprender a pintar mesmo sem o talento do desenho? Olha, o desenho ajuda muito, isso é fato. Porém, hoje nós temos recursos também. Nós temos projetor, nós temos a possibilidade de ampliar num xerox. O que não pode é deixar de pintar pela dificuldade do desenho. Lembrando que o desenho também é bastante importante. Uma coisa é da base para a outra. Como você aprendendo a pintar, isso sempre ajuda para melhorar o seu desenho. Seja muito bem-vindo aqui com nós, para a nossa live. Forte abraço a todos de El Chaco. Alga Fortaleza, de Fortaleza, Ceará. Um forte abraço aí para a Fortaleza. Nossa, estou com saudade já dessa terra, gente. Lindo demais, adoro Fortaleza. Eliseu, boa noite, sou fã deste mestre. Sou de Itapajé, no Ceará. Sou fã de paisagem. Pô, rapaz, maravilha. Já saíram algumas, dá uma conferida lá no nosso canal. Tem algumas paisagens. Tem, na verdade, gente, um tema bem variado. E isso graças a vocês que escolhem aqui os temas. A Cida Freitas falou, boa noite, Duarte. Sou a Cida de Franca. Depois das flores vermelhas, nunca mais deixei de acompanhar você. Parabéns. Muito obrigado. Nossa, quanta honra. Um prazer ter você aqui com a gente. Um prazer mesmo. Olha só, vou colocar uma luz agora nessa cortina. Antes de pôr a luz, eu já faço uma mescla. Eu uso sempre, gente, um pincel mais grosso, que é o número 22. Já pra fazer essa mistura, assim, que eu utilizo. Acaba sendo um degradê no pincel, ó. Eu uso ele de lado pra fazer a misturinha. Lembrando que é o movimento que eu faço, gente, que pra mim é tão automático. Eu coloco aqui, ó. O escuro fica sempre desse lado. Pra virar, eu vire ele novamente pra cá. Pra manter sempre um lado mais escuro e outro mais claro. A Val falou. Estou aqui também. Nunca vi pintar tão rápido. Parece que tem um motorzinho no braço. Adoro ver você pintar também. Ô, Val. Nossa, a Val é fera. Ela, o Zé. Um forte abraço aí. Grandes mestres da pintura que também fazem live, gente. Dá uma olhada lá no canal. O Zé vai começar daqui a pouquinho. Zé Arantes. E Val prazeres. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Débora Gimenez. Boa noite, professor Duarte. Vou chamá-lo assim. É sempre um prazer assistir às suas aulas. Ô, Débora. O prazer é meu ter vocês aqui comigo. Sem vocês não teria live. Pode ter certeza. Não teria nem motivos. Na verdade, eu até tive dificuldade pra começar com as lives. Por timidez. Eu sempre fui bastante tímido. E assim com câmeras, então, meu Deus. Complicado. Mas, com essa pandemia, não tivemos outra escolha. E o carinho de vocês, gente, tem sido essencial. Aí não tem nem como ser diferente. Zequinha. O professor Duarte é um mestre na pintura e um ser humano muito educado e simpático. Ô, meu irmão. Obrigado. Gente, o Zequinha tem um canal no Instagram que ele faz live com vários artistas. Tem dado um apoio fundamental aí pra arte, pro artista em geral. Forte abraço, Zequinha. No Instagram tá como Monteiro de Barros. Vale a pena conferir o trabalho que ele tem feito com os artistas. Muito bom. Ó, o Alexandre Lima falou. Boa noite, mestre. Posso tentar fazer uma cópia desse quadro da neve? Opa, é um prazer. Pode sim. Na verdade, isso aqui foi até uma releitura de um mestre da pintura que já nos deixou. Thomas Kincaid. Esse aqui saiu na live da semana passada. Tá tudo aí no YouTube. Ó, tem um em inglês aqui que eu vou tentar ler, mas ó, meu inglês não é muito bom, não. Brandon, eu adoro a pessoa que tem o talento de pintar uma pintura de pintura como você, meu deus dozeiro. Obrigado. Você está bem-vindo na minha vida. Boa noite, mestre. Tenho paixão pela arte. Assistir suas lives. É prazeroso. Bruno Costa. Ô, Bruno, um forte abraço, cara. A banda falou, Duarte, dei uma passada rápida pelo seu canal e seus trabalhos são magníficos. Ela é nova no canal. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Na verdade, sejam todos muito bem-vindos, gente. Tudo feito com muito carinho aí pra vocês. E não deixe de deixar um comentário, dar uma sugestão, nos ajudar a escolher o tema das nossas próximas lives. Aqui é a escolha feita por você, gente. Ó, o Sérgio Ribeiro falou. Está tudo um show. Gosto muito de casarias do tipo ouro preto. Ô, maravilha. Saiu um recente. Dá uma olhadinha lá com carros de boi. O tema dessa live foi carros de boi. Aí, carro de boi com o formato, as casas, o ambiente lá de Minas, ouro preto, aquela região. Fica muito bom. Eu, particularmente, gosto muito. Agora, gente, eu estou usando só o vermelho de cádimo alaranjado e o branco. Primeiro eu coloco a tinta, depois eu faço as pinceladas pra dar o movimento. Perguntaram que cor você está utilizando na dobra da cortina. A parte mais escura, eu utilizei uma misturinha que eu uso sempre nos meus florais e natureza morta, que é o carmim, amarelo indiano e o verde veci. Aí, depois, vermelho chinês. Logo em seguida, vermelho de cádimo alaranjado. E, por último, essa que eu estou usando agora, que é o branco, junto com o vermelho de cádimo alaranjado. Keidson, boa noite. Sou de Sítio Alegre, Morrinho, Ceará. Super profissional. Sou pintor também. Ô, rapaz, um forte abraço pra ti, pra todos aí do Ceará. Olá, forte abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos mesmo. A Albany também falou que gosta do tema flores. Hoje já tem um pouquinho de flor também. Sim, essa live, gente, ela ficou bastante completa. Como fazer uvas, que é um grande desafio pra quem, nas naturezas mortas, que o pessoal faz. Uva, girassol. Hoje vai ter girassóis, margaridas, rosas, uva, maçã, vinho, taça, enfim. Metal, como refletir os objetos que estão em volta, nos metais, como que eu vou fazer uma ânfora aqui, vou explicando qual que é o macete, como usar o ponto de fuga pra isso. Domingo Sábio, que uma noite abençoada pra você, Duarte e Jordana. Já vou dar o meu joinha. Ô, rapaz, uma noite abençoada pra ti também. Gente, deixa o joinha se vocês não deixaram ainda no vídeo. Quem tá assistindo pelo... Tanto quem tá assistindo pelo Facebook, quanto quem tá assistindo pelo YouTube, pelo Instagram. Não deixe de participar, pessoal. Deixa um like lá pra gente. Se inscreva no canal. Aciona o sininho das notificações. Bom, gente, eu vou balanceando um pouquinho. Trabalhei um pouco desse lado. Agora, vou fazer a ânfora. Pra ter um pouco de informação de cada um dos lados, até chegar aqui no centro. Vamos fazer uma ânfora de prata. Eu vou utilizar aqui a parte do escuro. Como eu já havia falado antes, é o carmim, o amarelo indiano e o verde veci. O reflexo aqui de baixo vai pegar essa parte. Pra refletir, pessoal, é só pegar a parte mais larga aqui dessa ânfora. Isso aqui reflete a mesa. Aqui vai ter uma rosa, por exemplo. Essa rosa, ela vai pegar esse espaço aqui, ó. Indo lá pro ponto de fuga. Então, ela vai pegar esse espaço. Essa mesa aqui, ó. A pontinha dela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Essa maçã. Aqui, a uva ficou na frente da maçã. Ali ela já vai ficar o contrário. Aqui fica a maçã e a uva vai ficar mais no finalzinho. Esse girassóis aqui, ele vai... Depois que nós colocamos ela, como ele tá muito próximo, ele vai ter algumas pétalas refletidas. Mas isso aí já vem por último. Esse botão, a mesma coisa. Eu vou ocupar esse espaço aqui. E... Vamos lá. Parte mais escura dela tá nesse pedaço aqui, ó. Vou até colocar, junto com essa mistura, um pouquinho do ultramar claro. Tiago Augusto. Opa, cheguei. Meio atrasado. Perdi muita coisa. Tatuei até tarde hoje. Boa noite, professor. Ô, rapaz. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Que maravilha. Estatuei até tarde e trabalhou bastante. Teve um dia bem produtivo. Vou deixar umas pontinhas aqui, que seria já do girassóis. Ó, Leonardo Pereira deu uma sugestão. Boa noite. Que perfeição. Gostaria de ver uma paisagem nordestina com cactos, mandacarus, beribe e ceará. Opa, mais uma sugestão aí, gente. Olha aí. Não deixem de participar. Se alguém mais concorda que essa deve ser o tema das próximas lives, não deixem de dar a opinião de vocês, gente. Bora participar. Aqui ainda estou utilizando ainda aquela misturinha amarelo de ano, carmim, verde, vc, com um pouquinho do azul ultramar. Tela no início, né, gente? É meio complicado. Aqui hoje foi meio corrido, não deu para eu adiantar essa parte de fundo. Porém, tem uma vantagem também. Porém, se eu tivesse adiantado, vocês iriam perder esse passo a passo. Érica Rum. Cheguei, amigo. Arrasa como sempre. Oi, Érica. Seja muito bem-vinda. Érica também é nossa parceira. Está sempre nos acompanhando, prestigiando aqui. Pinta muito. Grande artista também. Seja muito bem-vinda, Érica. Ó, o Luiz Rodrigues deu uma outra sugestão aqui. Falou golfinho com corais. Maravilha. Olha aí, gente. É um outro tema também que está fugindo, assim, do que tem saído no nosso canal. Isso valoriza bastante. Enriquece o nosso canal, assim, com temas diferenciados. Aí, é claro, a escolha é feita pela maioria. O que a maioria escolhe é o que sai aqui no nosso canal. O Ney falou, Duarte, seu trabalho é incrível. Mais uma vez presente nas suas lives, porque o que é bom merece ser visto e apreciado. Opa, muito obrigado. Nossa, é um sinal de prestígio ter vocês aqui, gente. Se não, eu já teria parado faz tempo. Olga, qual o tamanho desta tela? Essa é uma tela no tamanho de 70 por 1. Tô colocando agora só o azul hortência, por enquanto. Ó, tem mais gente querendo golfinho. A Alda falou, concordo com o Luiz, golfinho. Beleza, gente. Vocês me fizeram lembrar aqui de uma região lá em Tramandaí. Gente, é a coisa mais linda ver o espetáculo dos golfinhos. Já seria o golfinho maior, aquele, o boto. Lá tem um espetáculo chamado Estouro do Boto. Eles ajudam os pescadores a pescar e o pescador ajuda ele. É um trabalho em equipe. Fantástico. Olha, Elisandro, boa noite. Silvio, sempre arrasando. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Renan Silveira, estou na área. Ô, meu irmão. Beleza, cara? Seja bem-vindo, Renan. Bom, gente. Agora já vou mudando aqui a cor. Vou utilizar o gris neutro. O Emerson José da Silva. Meu tema seria Veneza. Veneza. Olha aí, gente. É um tema que já teve, sempre tem pedido nas lives. A qualquer momento vai sair. Como é o caso, por exemplo, da cerejeira. Não teve pedido hoje, mas na live passada ela foi bastante recorrente. Teve vários pedidos. Logo, logo vai sair. João Sidney, boa noite, Duarte. Belo trabalho. Ô, João, boa noite. Seja bem-vindo. A Verônica concordou. Falou também que é tema de Veneza. Veneza é lindo, né, gente? Eu acredito que, se não for a próxima, está muito próximo para sair esse tema de Veneza. Nós vamos olhando depois nos comentários de vocês, gente. Peço desculpa por não conseguir responder. Gostaria mesmo de responder todos. Não apenas com like, simplesmente responder ali um por um. Mas é complicado. Eu, nesse momento, estou dando workshop. Já passei por uma cidade chamada Larangito. Agora estou em Santa Rita, onde eu vou dar o workshop aqui na Moldo Arte. No ateliê da Cândida também. Já passei pelo ateliê da Jordana. Na verdade, a galeria. Na verdade, galeria e molduraria. A Moldo Arte em Cidade Leste. A mesma que tem aqui, gente. É uma filial lá com a Jordana, que está aqui com a gente. Então, convido vocês, quem estiver passando por Cidade Leste, Santa Rita, ou quem estiver na região, gente. A Moldo Arte despacha produtos para todo o Paraguai. Tem uma linha completa aqui de materiais para pintura, materiais artísticos, molduras. Tudo aqui, tudo que vocês precisam. Rômis Dantas, boa noite, professor Duarte. Sou de Goiânia, Goiás. Mais uma live maravilhosa. Ô, Rômis, seja muito bem-vindo. A Ângela Luíza falou. Boa noite a todos. Vou confessar uma coisa a vocês. Quando o Duarte começou a pintar, eu pensei, hoje ele vai usar outros pincéis. Mas até agora, nada. Puxa vida, nesse caso aqui, não. Vai ser só esse mesmo. Os pincéis que eu mais utilizo... O tema que eu mais utilizo os pincéis são em figura humana. Que, além desse, eu utilizo o número 10, da referência 484, que é o de cabo vermelho. E eu utilizo um também da referência 436, que é um lequezinho, para fazer a parte de cabelo. O restante, gente, é esse pincel aqui para tudo mesmo. Cida Souza, ama esse tema. Natureza Morta. Ô, Cida, maravilha. Espero que seja inspirador, que você goste também. Eu sei que você já gosta do tema, que você gosta da nossa live de hoje. Feita com todo carinho aqui para vocês, gente. Adelina Ricardo. Olá, desde Paraguai. Todo dia sigo. Se poderia ser um quadro com a aplicação de hojas de ouro. Olha, mais uma ideia aí, gente. Fica muito bonito também. Uma tela com folhas de ouro. Se for a escolha da maioria, com certeza. Por suposto que sim. Robert Franklin. Boa noite, Duarte. Rei do pincel número 22. Boa, rapaz. É verdade. Gosto muito desse pincel, gente. Acabo não trocando ele por nada. É o que eu mais uso. É o 90 e... Arrisco a dizer que 98% das minhas pinturas é com ele. Vou pegar um pouco de escuro aqui. A Maria Bernara falou. Uvas vai ter, será? Sim. Aqui vão ser dois cachos de uva. Olha aqui uma sugestão. Maria Marlene. Boa noite, mestre. Que tal pintar uma parte da cidade de Gramado enfeitada para o Natal? Nossa, gente. É lindo demais. A ideia é muito boa. Aqui, gente, eu vou fazendo a escolha da maioria, que a maioria escolhe, acaba saindo. Olha. Olha. Olha, o Dete, Cândia. Já procurei tanto material no Paraguai, mas só vou no centro de Cidade Leste, no Shopping China. Então, Dete, tem na mão do arte o pincel 22, que o Dete usa, as telas da Paris Tela, tinta da Acrilex também tem lá. Ó, estou perguntando de novo do seu pincel, para você dizer que marca que é e o tamanho para quem não conhece ainda. Gente, esse daqui é um pincel, é o número 22, é o de cabo amarelo da Condor, da referência 456. Aqui, pessoal, estou colocando um tomzinho aqui, nessas louças de metais, costumam ter um pouquinho de zinabre, que é um pólenzinho, vai ficando um leve ferrugemzinho, que eu sempre coloco nas minhas, nessas partes de natureza morta, quando eu faço, ele fica meio esverdeado, meio azulado, ali, vou colocar um pouquinho aqui, nessa parte de baixo, aqui. São uns toquezinhos bem sutis que eu coloco, que às vezes, até passa batido. Bom, deixa eu passar adiante, depois eu venho retocando essa parte. Vou pintar essa base aqui, ó, refletindo ela, mais aqui na frente, deixando mais... ...escuro, aqui e mais claro lá na frente, que seria essa parte. A Verônica falou, mas minha tela está ficando mais linda ainda. Manos bendecidas del profe. Olá, você é muito bem-venida. É a Verônica que encomendou essa tela, gente, ela está saindo, estamos na presença da dona dessa tela, aqui na live. Não sei se é muito bem-venida cá. Ó, Zezé Adolfi, esta composição está muito bonita. Obrigado, gente. Anderson Pimentel, boa noite, Duarte, e a todos que se encontram aqui. Estou sem piscar os olhos. Ô, maravilha. Nos acompanha aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu já venho para cá, vou colocar essa garrafa de vinho. Sempre volto novamente aqui ao escuro. O escuro é o carminho, amarelo indiano e verde veci. Vou colocar essa partezinha aqui, mais escura. Também. O Robert Franklin falou, tentei pintar uma tela das minhas com um pincel só, mas não consegui. Olha, eu utilizo esse pincel aqui, gente, mas ele é grosso, porém eu uso ele normalmente com a tinta apenas de um lado. Isso já me dá a pincelada em degradê. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nele, que eu vou mudar agora de cor. E o que acontece? Ele já é mais, ele é um pouco mais firme, conduz melhor a tinta. Para a pintura em ala prima, na minha opinião, é o melhor que tem. Olha só, gente, a luz está vindo da esquerda para a direita. Então, desse lado eu vou colocar um pouquinho do verde. O verde aqui que eu fiz foi o verde inglês junto com o azul hortência. Até para um pouco do amarelo indiano, que é uma cor mais transparente. Deixa eu pegar um pouquinho aqui também. Vou colocar agora, gente, um pouquinho do azul hortência com vermelho chinês. Azul hortência, vermelho chinês, um pouquinho até do gris neutro para fazer essa base aqui. Uma sugestão aqui do José Adalto. Boa noite, Duarte. Gostaria de ver um dia uma tela da Avenida São João, São Paulo, com chuva. Opa, olha aí. Mais um pedido. Avenida São João já teve aqui também pedidos da Avenida Paulista. Maravilha. Qualquer momento ela vai sair. Continua nos acompanhando aqui. E quem não é inscrito no canal, gente, a melhor maneira que tem de vocês acompanhar todas as novidades é se inscrevendo lá no canal e acionando o sininho das notificações. Sempre que sai novidade, vocês acompanham elas em primeira mão. Olha, Ivana Dias falou, Duarte, se você não se cansa não quando você está pintando, meu Deus, eu fico maravilhada a ver você pintar com um fôlego só. Parece o The Flash. Olha, eu já, claro, canso sim. Porém, é muito prazeroso. Eu já faço isso, já tenho um bom tempo. Muitos anos mesmo. Então, você acaba... Eu acho estranho quando eu não pinto. Aí eu fico até meio perdido o que fazer. Ó, mais uma sugestão aqui bem bacana. Boa noite, Duarte. O Newton falou. Que tal pintar uma paisagem mineira com maria fumaça? Hum, olha, interessante. Ótima sugestão. Se mais alguém concorda, gente, locomotiva. Fica muito lindo. Bom, eu sou suspeito, gente. Eu procuro nem me empolgar muito pra não ser tendencioso. Vou deixar isso aí com vocês. A escolha toda de vocês mesmo. Olha só, gente. Eu utilizo pra isso daqui o pincel, só a pontinha dele. Tem que ficar bem ralinho assim, ó, subindo. Fazendo como se fosse... Vai dar a impressão de que ela tá bem geladinha. Esse vinho, no caso, que ele está bem geladinho aqui. Alguma outra coisa que ajuda a dar essa impressão também. Vocês fazem isso aqui, ó, gente. Solta essa parte. Deixa bem borradinha, assim, as extremidades. E logo em seguida, faz o que fosse, assim, um lugar como você colocou o dedo, por exemplo. Tirou essa névoazinha, esse pólenzinho que fica sobre a garrafa. Vamos pôr a luz agora. Gente, aqui já falando que gostou do tema, a Maria Fumaça sugerido. A Maria Fumaça é linda, né, gente? É um tema, pai. Eu, particularmente, gosto muito. Não vou falar muito pra não ser tendencioso aqui, mas que é um tema muito bonito, é. O Rote perguntou, você não costuma usar a paleta restrita? Olha, essa é a paleta... Na verdade, cada tema pede cores diferenciadas. Por exemplo, figura humana. Aí eu acrescentaria aqui o vermelho óxido transparente e o gris de pane, que não estão presentes hoje aqui na minha paleta. Já tiraria o verde inglês, verde veci e o amarelo indiano. Então, cada tela, ela tem a sua particularidade. Aí as outras cores, não, essas outras se repetem todas, gente. Tem que ter mais uma sugestão aqui. Ó, que tal um fogão a lenha perto da janela com vista pra serra? Nossa, só coisa bacana, hein? Nossa, gente. Se eu for fazer todas essas... Ou melhor, quando eu terminar de fazer todos esses pedidos, essa sugestão aqui de vocês, eu vou estar com um acervo muito bom. Que é um pedido mais especial que o outro. Fazer o rótulozinho aqui, puxando pro vermelho. Tô usando aqui o carmin. Agora, vermelho chinês. Vermelho de cadmão alaranjado. Quanto mais claro vai ficando a cor, mais excesso eu vou colocando de tinta. Ou seja, a luz sempre vai ter mais tinta do que a sombra. Vou dar uma escurecidinha nessa extremidade aqui, né? A Josefa Carvalho. Boa noite, essa vai ficar linda. Sou de Piranga, Piauí. Já fico ansiosa esperando terça-feira. Oh, que maravilha, gente. Vocês ansiosos de um lado, eu ansioso do outro também. Eu nunca imaginei que fosse dizer isso, mas eu sinto falta das nossas lives aqui, desse apoio, esse carinho de vocês, gente. Olha, isso não tem preço. Regina Sérgio, essa ideia do fogão a lenha é espetacular. Olha, fogão a lenha, pelo jeito, tá... Hoje tá saindo bastante temas diferentes. Fogão a lenha... Qual foi o outro também, Jor? Que pediram aí, recente... A locomotiva, avenida São João... Gramado. Gramado. Nossa, gente, tá... Muito bom mesmo. Ó, tem gente fã aqui de Netflix. Antônio Nilson, sugestão. Peças de xadrez em um tabuleiro, baseada na série O Gambito de Rainha. Olha aí, já me disseram... Olha só, gente, eu vou me guiando por vocês, vocês que vão me orientando aqui. O que mais vocês gostariam de ver. Já me sugeriram, assim, temas de filmes também. E olha aí, o Gambito das Rainhas... É, Gambito da Rainha... Acho que é isso o nome. Vai ser bem interessante. Tá numa série mesmo. Vou dar uma olhada. Se também for o... O pedido da maioria, com certeza vai sair. Ordete tá preocupada. Estou preocupada com essa tela, com neve. Parece que o cavalete está encostando. Não tá não, né? Não tá, né? Gente, essa tela saiu a semana passada. Essa... Dessa casinha aqui, com neve. E do pessoal que tava assistindo, até comentaram que... Nessa casinha, um bom vinho ali seria fundamental. Olha só, o vinho tá saindo aqui já. Ó, a Shirley chegou agora. Boa noite, meu querido. Show de pintura. Desculpe chegar somente agora. Depois verei desde o começo. Ô, Shirley. Maravilha. Seja muito bem-vinda. Shirley, grande artista também. Tá aqui sempre nos apoiando. Um forte abraço, Shirley. Boa noite, Duarte. A cada live, uma aula de pintura. Parabéns. Hernando Vieira. E Tapajé, Ceará. Opa! Forte abraço a todos aí do Ceará. Olha só, temos bastante participantes hoje aqui do Ceará. Um forte abraço a todos, gente. A Bete Flores falou. As lives são muito boas, mas os workshops dão muita saudade. Tempo bom. 18 horas de pintura e muito aprendizado. Nossa, verdade, Bete. Nossa, que saudade. Das nossas... Até maratonas, assim. Até as quatro. Às vezes eu até comento. Olha, já chegou até as quatro o pessoal ficar. Não é possível. A Bete daí presente. Forte abraço, Bete. A todos aí de Campinas. Morrendo de saudade. De São José. Da escola profissional de Campinas, gente. É incrível o trabalho que eles desenvolvem lá. Eu costumo dizer que era um trabalho que deveria repetir, assim, em todas as cidades. A oportunidade, assim, aula de pintura. Pintura. Várias outras oficinas. Olha, fantástico mesmo. Parabéns a todas as professoras. O diretor que é extremamente competente. Já esteve aqui com a gente na live. Aqui, o Luiz. Forte abraço, Luiz. Bete. A todos aí, gente. Morrendo de saudade. Ó, a Ceres entrou. Oi, Duarte. Boa noite aqui em Interlagos. Ô, Ceres. Boa noite. Um forte abraço. Nossa, Maria Fumaça aqui. Maria Emília. Tudo que o professor faz é maravilhoso, mas acho que Maria Fumaça vai ficar top. Olha, mais um voto aí pra Maria Fumaça. Ó, Rosana. Boa noite. Que coisa linda. Parabéns. Interior de São Paulo. Indaiatuba. Ô, Rosana. Seja muito bem-vinda. Núbia. Velho, velho. Saludos. Opa, pulou aqui. Desde Fresno, Tolima, em Colômbia. Sejam bem-vindos. Forte abraço a todos de Colômbia. Alexandre Soldam. Boa noite e muito obrigada por estas lives. Estão bem feitas. Você é um imenso artista. Deus te abençoe. Amém. Você também. Olha, eu faço com todo carinho aqui pra vocês, gente. Vocês são responsáveis por ela. Não faço sozinho, não. A Jordana me auxilia aqui, mas o principal mesmo são vocês que estão aí do lado. Do outro lado aí, gente. Mandando mensagens, me guiando aqui. O que vocês gostariam de ver. A Gilmara falou, mais um trabalho extraordinário. Estou curioso para ver pronta. Parabéns. Obrigado. Daqui mais um pouco ela sai, gente. Essa é uma tela um pouquinho mais elaborada, mas daqui a pouco vai estar prontinha. Olha, o Thiago Augusto perguntou, essa tela já está vendida? Essa sim, foi sob encomenda. Porém, pode ser feita sob encomenda também. Desculpa, gente. Engasguei aqui, desculpa. Mas enfim, gente. Não é Covid, engasguei mesmo. Hoje em dia a gente está tão assustado assim, que até para torcer a gente às vezes fica constrangido. Tem que se cuidar, né, gente. Ó, a Val está lembrando o pessoal aqui. Val falou, vamos dar joinha para o Duarte. Ó, Val, obrigado. A Val é uma grande artista, gente. Tem um canal dela ali, a Val Prazeres e o Zé Arantes. Inclusive, o Zé vai começar uma live daqui a pouquinho, gente. Vale muito a pena conferir. Um grande mestre da pintura. Ó, o Sebastião Gomes falou, a ideia do fogão a lenha é muito legal. E também vou nessa. Opa, mais um voto para fogão a lenha. Fogão a lenha e locomotiva está bem alta dessa vez, hein, gente. E, Ronaldo, boa noite, professor. Boa noite, família da arte. Estou aqui no Distrito Federal, longe, mas aproveitando essa bela aula. Ô, maravilha. Feita com carinho aqui para todos, gente. O Amilson perguntou, Duarte, você já teve equipamento? Você pode apagar direitos autorais, ter alguma live com uma reprodução de arte? Não, não. Eu só faço releitura de obras já publicadas, ou seja, com domínio público. E frisando que trata-se de uma releitura. A Laurivânia falou, bem que poderia fugir um pouco dos temas normais e pintar um tema de fantasia. Olha, mais uma sugestão aí. Aqui, na verdade, o que vocês sugerirem sai. Vai depender da maioria. Olha aí, gente, mais uma ideia chegando. De fantasias, uma ideia mais diferente. Ó, o Thiago Augusto falou, pensei que era uma xícara e é uma taça. Que top, esse reflexo mudou tudo. Sim, aos pouquinhos vai saindo. Ó, o Ulisses votou. Eu vou de locomotiva. Beleza, Ulisses. Thaís, boa noite a todos. Em especial a você, primo. Trabalho lindo. Parabéns. Saudades. Thaís. Oi, Tha. Morrendo de saudade também. Forte abraço. Tha, Tha. Está assistindo pelo Instagram. Maravilha. Dá um forte abraço no primo aí também. Também apoio fogão, a lenha ou locomotiva. Sou de Cajamar, Luiz Oliveira. Olha. A próxima já está definida, que vai ser cerejeira, mas eu acho que a locomotiva está chegando a todo vapor. É, a Nair falou... Junto com carro de boi. Carro de boi não, desculpa, fogão ou a lenha. A Nair falou, locomotiva. Nossa, aqui está todo mundo aqui dando seu voto. Olha aí, gente. Por que é importante fazer a sugestão? Na live da semana passada não tinha saído nenhum pedido de locomotiva e nem de fogão a lenha. Hoje já saiu esses dois e estão sendo os mais votados. Ó, Edinaldo, eu voto locomotiva. Pintei uma semana passada. Ô, maravilha. Olha aí, mais um voto. E vamos lá, bora conferir, gente, o trabalho do Edinaldo aí. Ele acabou de fazer uma locomotiva. Para os amantes da locomotiva que estão pedindo aqui, ó, bora conferir o trabalho dele também. Anderson Ramírez. Admiro muito a tua forma de pintar. Tienes um grande talento. Fiel seguidor. Desde Colômbia. Fuerte abraço a todos em Colômbia. Gracias. Olha, está muito disputado aqui. John Rivellini, locomotiva. Se não for impressão minha, parece que até a locomotiva agora deu uma embalada mesmo. Ó, agora a banda falou também voto na locomotiva, pois não tem nenhum vídeo no YouTube. Locomotiva. Olha, pelo jeito vai ser difícil frear essa locomotiva. Ela acelerou mesmo. Fazer uma leve estampa, assim, bem impressionista desse vinho. É de nova. Duarte também voou de locomotiva. Olha, gente, realmente, a locomotiva, quando pega embalo, é difícil de frear. Eu acho que atropelou o fogão a lenha. Está cheio, gente, falando locomotiva, locomotiva. Maravilha, gente. O povo está falando muito da tua taça, que está maravilhoso. Obrigado. Aos pouquinho vai sair, depois eu dou alguns retoquezinhos a mais. Vamos agora para os girassóis. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou para as rosas aqui, deixar os girassóis que estão mais no centro. Eu vou trabalhando um pouquinho de cada lado. Essas rosas, gente, eu vou fazer umas rosas na cor salmão. Seria o amarelo Nápoles? Então, eu vou pegar o alaranjado e o branco. Bastante branco, ele acaba virando o amarelo Nápoles. Da Acrilex, que é o que eu utilizo. Vou fazer uma base... Desculpa, gente. Vou fazer uma basezinha aqui. De amarelo Nápoles. E também, já para ganhar tempo, eu vou fazer do outro lado ali também. Vou criar um botão. Só para dar uma interrompidazinha aqui. Outro aqui. Outro aqui. E aí, o restante vamos preencher com margaridas. A Shirley falou, Silvio, locomotiva Curitiba até Morretes tem imagens lindas para sua inspiração. Opa, olha aí, gente. Gente, eu acho que não vai ter como frear mais, não. A locomotiva ganhou velocidade. É só colocar uma manchinha aqui, onde nós faremos o reflexo. Vou colocar mais um botãozinho. Aqui, só para poder refletir ele já caindo da mesa. Lá no reflexo, gente. Aqui, ele vai aparecer lá no cantinho. O Andrei falou, vou de cerejeiras. Esse é o tema da próxima, né? Já está definido. Já está definido. Vai sair. Inclusive, gente, o Andrei, que está falando agora aqui com a gente, tirou foto de umas cerejeiras que tem na rua que ele mora lá em Londres. Que coisa mais linda. Obrigadão pelas fotos, Andrei. Gente, essa cor aqui, esse amarelo indiano, carmim, verde veci, eu utilizo em todos os meus florais. É o intervalo de uma flor para a outra. Independente da cor da rosa. Agora, nesse caso aqui, eu vou utilizar o vermelho de cádimo alaranjado do lado da sombra. Nesse caso aqui, olha só, gente, eu costumo dizer que a rosa tem o formato de uma xícara e um pires. Aqui é como se fosse a parte do pires, assim, inteiro. Um pontinho no meio, aí aqui eu faço a boquinha da xícara e o corpinho dela. Não sei se vocês vão conseguir visualizar dessa maneira, porque ela está um pouquinho de lado. Seria a boca da xícara, o corpinho da xícara e o pires. A rosa, ela tem três tipos de pincelada. Então, vou virar uma outra para cá. Aqui é um estilo, aqui é outro e aqui muda novamente a pincelada. Vocês vão ver agora. Integrar um pouquinho mais com o fundo. O Instagram, agora já são 58 minutos de live. Então, gente, se por acaso no Instagram a like cair, vocês podem migrar para o YouTube, que está bem legal de ver lá. A imagem está bem boa. Então, gente, o Instagram, ele permite apenas uma hora. Então, de qualquer maneira, vai cair daqui a pouquinho. Não deixe de nos acompanhar. Bora lá para o YouTube. Meu canal no YouTube é Duartes Artista Plástico. Então, bora, vamos correr para lá, que você já acompanha. Vai sair daqui a pouquinho já essas rosas. Pelo menos você já não perde, já não perdem nada. Bora para lá. Até mesmo porque o gran finale da tele ainda está por vir, né, gente? Girassóis é bem interessante, maçã, uva. E a parte do acabamento mesmo. Aqui eu vou pegando as cores do fundo para interagir com o restante da tela. Vou aproveitar e já fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Então, pessoal que está indo para lá agora, gente, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Vocês ficam por dentro de tudo. Não deixe de dar um like lá para a gente, dar um apoio no canal. Fazer uma aqui que está meio caindo já, caindo da mesa. E agora, Jorge? Ainda está, a live ainda está no Instagram, ainda não caiu. Então, se cair, vocês já sabem que é por causa que o Instagram não permite mais de uma hora. Beleza. Adriana, gostei muito da aula passada, paisagem com neve, adoro esse tema. Adriana, obrigado. Olha só, gente. O miolinho dessa rosa aqui, eu utilizo a Maia Lindiano e o Carmin. Só na parte mais escura, só nesse miolinho dela aqui. Essa aqui vai estar viradinha, mas ela tem esse escurinho. Vou aproveitar e soltar a luz, a sombra, desculpa, nesses botões. Aqui também. Aqui também. O miolinho das rosas aqui é o mesmo jeito, o Amarelo Indiano e o Carmin. Agora vamos colocar as luzes, né, pessoal? Ou como muitos chamam, os cortezinhos da rosa. Eu começo com a parte da, o que seria a boquinha da xícara. Pessoal falando que a garrafa ficou perfeita. Oi, gente, obrigado. Thaís Camilo, tela maravilhosa. Ô, Thaís, obrigado. Obrigado. Tudo feito com carinho aqui para vocês. Pincelada do que seria o corpinho da xícara. Aqui, gente, eu vou fazendo mais uma demonstração. Mas, temos também os vídeo-aulas, onde vocês acompanham todos os detalhes, dicas de pinceladas, qual que é o lado que tem que pôr a tinta, qual que é a sequência das pinceladas. Enfim, não deixe de conferir nossas vídeo-aulas. Com dicas de pinceladas e até mesmo, gente, os erros mais comuns. É incrível como as pessoas se identificam com esses erros. Ah, poxa, por isso que eu não conseguia fazer esse degradê. Como nesse caso aqui, gente. Eu utilizo a tinta sempre de um lado só do pincel. Com isso, eu já vou ganhando a minha luz e sombra toda essa parte desse degradê. Muito importante o lado que você coloca a tinta. A importância de não usar um pincel tão pequeno. Então, lá vocês vão acompanhar todos esses detalhes, esses macetezinhos. E aqui também, aos pouquinhos, eu vou passando as dicas para vocês. O Alexandre Lima, show de arte, mestre. Parabéns. Fico encantado com tanto talento. Me inspiro muito em você. Ô, rapaz, que maravilha. Obrigado. Na rosa, para os cortes, usa somente branco Dora Winter. Nesse caso aqui, sim. Poderia também usar um amarelezinho Nápoles com branco. E deixar o branco por último. Ou até mesmo fazer como eu estou fazendo aqui. Utilizar uma pressão menor. Que aí você tem esse controle de deixar mais ou menos tintas. Vou até pôr um pouquinho de um amarelinho aqui, que está mais próximo do vinho. Então, eu vou fazer como eu estou fazendo aqui. Então, eu vou fazer como eu estou fazendo aqui. Que maravilha. Cada pincelado é uma beleza de obra. Parabéns. Ô, rapaz, obrigado. Aos pouquinhos vai saindo, pessoal. Essa tela de hoje é uma tela bastante elaborada. Por conta disso, vai demorando um pouquinho. Mas, daqui a pouco, vai estar no jeito para vocês. O pessoal está perguntando se essa sexta teremos live. Então, gente. Infelizmente, essa sexta... Essa sexta, não. Essa sexta, inclusive, tem uma grande amiga minha que vai fazer uma live. A Dany. Dany Shibiaki. De Medianeira. Uma grande artista plástica. Gente, vale a pena conferir. É uma artista que pinta demais. E ela vai fazer um especial para o Dia das Mães. Vai ser nesse dia 24 agora. Próxima sexta. Não percam, gente. Vale muito a pena. Tinta sempre só de um lado do pincel, pessoal. Tinta sempre só de um lado do pincel, pessoal. Logo em seguida, já vou fazer umas margaridas. Aí, os cantinhos já vão ficando preenchidos. Já vão ficando prontos. Estou dando um zoom para o pessoal conseguir ver mais detalhada a rosa. Eles me pediram. Ficou bom agora para ver. Ainda tem o miolinho delas ainda, pessoal. Não estão prontas. Nem aquela do outro lado ali. Yasmin, maior saudade dos meus sábados são suas aulas. Nem precisava terminar para saber que vai ficar maravilhosa essa tela. Nossa, Yasmin. Também morro de saudade da nossa turminha. Yasmin é uma grande dentista lá em Campo Grande. Yasmin e Lino. Nossa, muita saudade. Forte abraço, Yasmin. Saudades de você e de toda a nossa turminha de sábado. Sônia Arte. Suas naturezas mortas são sempre um arrago. Obrigado, Sônia. Feito com todo carinho aqui para vocês. Ó, a Dora perguntou. A tinta do pincel é na parte de cima para os cortes? Não, na parte de baixo. É... Eu sempre trabalho com ela dessa maneira aqui, ó. Eu pego a tinta, tá só nessa parte. Aí eu venho acrescentando, mas sempre na parte de baixo. Vou fazer a base agora das margaridas. Vou utilizar primeiro o gris neutro. Antes de pôr a luz e a sombra, eu faço essa base. É muito importante, pessoal, fazer com a tela ainda com o fundo molhado para que vocês possam ir interagindo com a cor do fundo, ganhando com isso já a luz e a sombra. Normalmente, eu faço todo o fundo geral na tela para depois vir trabalhando. Só que aí eu sei que para live fica cansativo você ficar olhando só fundo. Então, eu vou fazendo assim meio individualizado. Falo a parte, trabalho ela. Aí a live fica mais interessante. O Alexandre Soldão perguntou, você dá aula, professor? Eu dou workshop. São cursos rápidos onde todos iniciam e terminam a sua tela no mesmo dia. Eu tenho vídeo-aula. E vídeo-aula, sim. Já um lá que você faz, dou até suporte técnico, mas presencial é só workshop mesmo. Artcraft Ateliê. Boa noite, Duarte. Que lindo, como sempre, né? Natal aguardando sua vinda. Opa, nossa, eu não vejo a hora. Estou morrendo de saudade de todos aí, gente. Um forte abraço para Natal. A Sônia perguntou, quando você vem para Santa Catarina? Não tenho ainda a certeza. Tenho que dar uma olhada. Quem tinha reservado previamente era em Porto Belo. Mas ainda não é certeza. Com essa pandemia, né, gente? Está tudo tão incerto. O Alexandre perguntou, sou de Indaiatuba. Como faço para fazer aulas com você? Olha, se você conhecer mais alguém aí em Indaiatuba que tenha interesse em fazer workshop comigo, é só me dizer, eu posso ir até vocês. Estou pertinho, estou em São Paulo. Eu moro, desculpa, eu moro em São Paulo. Vivo viajando, mas o meu ateliê mesmo é em São Paulo. Sempre estou passando por lá. A Ionara falou, Duarte, quero comprar o seu passo a passo. Como faço? Olha só, gente. Eu vou... Deixa um recadinho para mim que eu envio o link para vocês. Se tiver no Facebook, no Facebook tem uma postagem que eu fiz. E no Instagram tem também, na bio tem um postagem minha. Aí tem todas essas dicas de, por exemplo, colocar sempre um lado mais escuro que o outro. Nas margaridas, por exemplo. É bastante didático, gente. Precisando de qualquer dúvida, é só dar um oi. Maneco Araújo, o grande mestre. Opa! Seja muito bem-vindo. Mestre também, o grande mestre da pintura, Maneco Araújo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Maneco faz as lives dele nas quintas, não é isso, Maneco? Então, gente, vale a pena conferir. O cara pinta muito. Muito bom. Aqui, pessoal, a principal coisa que vocês têm que atentar é de não colocar luz, não pôr sombra nos dois lados da margarida. sempre apenas de um lado. Um lado vai ficar mais escuro e o outro mais claro. Essa aqui eu vou jogar... Vou jogar ela para baixo. Agora vamos... Agora vamos... Boa noite, Duarte. Quanta perfeição. Sou apaixonado pelas suas obras. São perfeitas e transmitem muita paz. Amo pinturas. Que Deus continue iluminando. Amém. É todos nós. Tinta sempre de um lado só do pincel, gente. Agora vamos lá, ó. 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 Tô ficando meio de lado aqui para não entrar na frente de vocês. Senão eu me empolgo aqui e quando eu menos percebo já não está aparecendo mais nada. Só a minha cabeça na frente. Olá, boa noite. Estou assistindo de Portugal. Adoro o seu trabalho. Grande artista. Obrigado. Um forte abraço aí a todos de Portugal, gente. Morrendo de saudade. Olá, que hermoso trabalho. Ela é a nossa aluna lá em Ciudad de Leste, a Nelida. Saludos, Nelida. Saludos, Nelida. Seja sempre bem-vindo nas nossas lives. Tchau, Nelida.